Quem entra nessa casa que fica na região sudoeste da capital dá de cara com mais de 50 cães e gatos espalhados na garagem. Tem animais nos corredores, em cima de móveis ou nessas baias construídas no quintal. A Rosalina e os dois filhos dela sabem o nome de todos os animais e a história de cada um deles. Quase todos os animais vieram parar aqui porque foram abandonados ou por situações comoventes. Esse aqui eu coloquei o nome dele de Tupã. O pessoal do cais do Novo Horizonte me procuraram, mandaram foto, falaram que esse cachorro ele estava lá na entrada da enfermaria aguardando o dono dele, porque o dono foi levado para lá e ele foi correndo atrás da ambulância. Ele foi correndo atrás da ambulância até chegar no cais do Novo Horizonte. Chegando lá, ele foi para a porta da enfermaria, ele não arredou o pé de lá e infelizmente o dono dele faleceu três dias após a entrada no cais. Com Covid? Com Covid, um senhorzinho. E aí o cachorro ficou lá no posto de saúde? O cachorro ficou. Para o cachorro, para o Tupã, ele achava que o dono estava lá dentro, só que o pessoal tirou ele de lá, lá pela saída de emergência e tal, e ele continuava achando que o dono estava lá. O dono não estava lá, já havia morrido. O pessoal do posto perguntou para eles, e o que vocês vão fazer com o cachorro? Faz o que vocês quiserem, a gente não quer saber de cachorro. Aí veio parar aqui? A gente, aí ele veio parar, fui lá, resgatei ele e ele está aqui, aí virou amor à primeira vista. O Thor, por exemplo, qual que é a história do Thor, que é esse animal que está aqui? O Thor, ele foi encontrado em um posto de gasolina por uma colega, também da proteção, o nome dela é Ina, e ele estava lá nesse posto de gasolina, ela pegou ele, mas ela não podia ficar com ele, porque ele era muito grande, e ela morava num apartamento. Então, como ela não podia ficar com ele, ela pediu ajuda para ficar com ele. É um cachorro muito bonito. Ele é muito bonito. Rosalina é ex-guarda municipal, e trabalha como funcionária pública. Voluntária de um projeto conhecido como Anjos de Patas, ela se dedica aos animais há várias décadas. A pandemia fez com que muitas famílias abandonassem animais nas ruas. Uma preocupação a mais para quem se dedica à causa animal, e também para quem cuida bem dos animais dentro de casa. É que um cão doente solto nas ruas pode transmitir doenças como a sinomose, para cães que são levados para passear em ruas e praças. A gente fica triste ver o bichinho nesse frio, sofrendo, e o que a gente pode fazer é dar comida, ela improvisou uma caminha para ele aqui, mas... Ele uiva a noite inteira? Uiva a noite inteira, durante o dia, às vezes ele vê alguém sair no portão e ele quer entrar, e aí ele vai para os portões durante a noite, os cachorros que estão de dentro ficam latindo, então assim, é complicado. Vocês sofrem ao ver esse animal sofrendo aqui? A gente sofre, assim, sofre de saber que o dono teve coragem de abandonar numa hora dessa, né? Às vezes serviu em saúde, aí ficou doente, não quis cuidar. O diretor de vigilância e zoonoses da Secretaria de Saúde de Goiânia afirma que a eutanásia está proibida. Existem leis federal, municipal e estadual que proíbem a eutanásia de animais sadios. Então, há algum tempo, desde que a raiva é controlada com as vacinações, foi proibida essa eutanásia dos animais. Então, esses animais que a lei autoriza a eutanásia são animais que têm alguma doença terminal ou animal em sofrimento. Então, esse tipo de animal a gente pode receber dentro do zoonose para poder fazer a eutanásia desses animais com um laudo veterinário. Mas, assim, a zoonose não recolhe, a pessoa tem que levar esse animal até lá. Exatamente. Quando é caso de animais que têm alguma doença terminal, tem que levar até o centro de zoonose e com um laudo veterinário para fazer essa eutanásia. Sem ações por parte do poder público, o trabalho dos voluntários se torna ainda mais necessário. O Nicolas, de 11 anos, e a irmã dele, a Nicole, de 9, mostram os dois filhotes que nasceram na casa da família, que foi transformada em abrigo para animais abandonados. Os irmãos, a exemplo da mãe, são apaixonados pelos bichos que parecem retribuir tanto carinho. Nicolas, qual o nome que você deu para essa aí? Estrelinha. E aí, Nicole, é sua? Alice. Por que Alice? Porque ela é muito bonitinha, eu acho que combina muito com ela. E aí, é só xodózinho? É, gosto muito dela. E aí, você também gosta de animais? Gosto. Por que, assim, que você gosta dos animais? Porque é bom cuidar, é um alto nobre. Então, você também ajuda a sua mãe a cuidar dos animais? Ajudo. O que você faz para ajudar a sua mãe? Ajuda a cuidar da ração, dar carinho, dar os paninhos para eles deitarem. Quando você vê alguém maltratando um animal, você fica triste também? Fico. Então, assim, você ajuda a proteger mesmo? Ajuda. E essa aí é sua? É. O que você aprendeu a gostar do animal? Por causa da minha mãe, né? Todos os animais, o dia inteiro, eu aprendi a conviver com eles. Você gosta? Aham. E apesar de não ter mais espaço dentro de casa, Rosalina sempre dá um jeito. Ela coloca água, comida e até caixa de papelão para abrigar os gatos que ficam perambulando pelas ruas e que sempre buscam apoio na porta da casa da família. Mesmo quando não consegue uma vaga dentro da casa, Rosalina dá um jeito de dar apoio aos bichos que vivem soltos nas ruas. Rosalina, essas caixas são colocadas aqui com qual finalidade? A finalidade de abrigar os animais que estão em situação de ruas, que são abandonados assim indiscriminadamente. São gatos, né? O pessoal chega com as caixas de gato e já vai soltando aqui, porque sabe que na rua eu cuido. Então essas caixas aqui é para diminuir o sofrimento animal nas ruas de Goiânia. Os próprios animais já vêm para cá à noite? Vêm para cá à noite. À noite, na parte da manhã, eles não ficam devido ao fluxo de veículo e pessoas. E na parte da noite, a partir das seis horas, eles começam a chegar. A gente coloca a ração para eles, coloca água e eles comem e vêm dormir aqui. Então aí é uma espécie de uma casinha? Uma casinha. É a forma que a gente está fazendo. Durante o dia eles saem e à noite eles voltam para cá? Sim, à noite eles voltam para cá. Eles dormem e no outro dia eles vão embora. E eles ficam aqui nos lotes baldios, né, para se proteger do homem, né? E assim, em média, quantos animais que acabam vindo para cá, assim? Só aqui na porta, em torno de 15, 16 animais. Ficam aqui na porta? Ficam aqui na porta, sim. Rosalina é uma das dezenas de protetores que se dedicam a cuidar dos animais abandonados em Goiânia. Uma iniciativa que custa caro e dá muito trabalho para quem tenta fazer o que o poder público não faz. A Rosalina é uma das guerreiras na proteção dos animais aqui em Goiânia. E ela, como funcionária pública, né, ela sempre levantava o quê? Cinco horas da manhã, cinco e meia da manhã, colocava água, ração para os animais, limpava aqui, ia trabalhar e mesmo assim ela sempre manteve o trabalho. Hoje, né, depois de 40 anos trabalhando aí com a causa animal, ela estava me falando agora que ela está falida, o que que isso significa? Significa que eu não tenho dinheiro praticamente para nada. Vender o carro? Vendi carro, o meu trabalho que eu faço de assessoria, tudo que eu faço é para a causa animal. Outras coisas que eu tinha também, eu tive que passar para frente, eu tinha dois celulares, eu vendi o outro celular para estar complementando a ração, né? Então, hoje a gente não está tendo condição de praticamente nada. Então, hoje você se considera falida, tudo que você tinha, você investiu na causa animal? Na causa animal. Eu não me arrependo porque é um ato de amor que eu tenho com os animais e a gente não pode deixar. Se alguém é omisso lá fora e chega para mim, eu não posso ser omisso, eu tenho que cuidar. Então, assim, eu perdi muita coisa, eu perdi o espaço, o conforto da minha casa em prol da causa animal. E a sua casa hoje, a gente está aqui numa garagem que, na verdade, é um abrigo para animais. Mostra aqui para a gente, André, olha, tem vasilha com água, tem ração para todo lado. Aqui, na verdade, a sua casa virou um espaço para os bichos. Virou um espaço para os bichos. Então, assim, a gente busca, a gente acolhe, a gente trata, a gente cuida, a gente doa, mas a gente precisa de ajuda, porque se a gente não tiver um espaço, um abrigo público de qualidade para os animais, como que vai ficar a casa da gente? Daqui uns dias, eu mesmo não posso colocar mais nenhum aqui dentro. Como está devendo mais de 4 mil reais na loja onde compra a ração, Rosalina teve que reduzir a comida para os cães e gatos. São gastos aqui cerca de 10 quilos de ração por dia. Com a dispensa vazia, o jeito é reduzir a comida dos bichos. Além de trabalhar como funcionária pública, Rosalina ainda faz bicos como corretora de imóveis, para ajudar a pagar as despesas do abrigo. Com as contas do vermelho, a funcionária pública ainda enfrenta outros problemas. Muitos dos animais que vêm parar no abrigo chegam doentes, alguns com sinomose. Doença que pode ser transmitida de um animal para o outro. Situação que já provocou transtornos no local. O animal veio contaminado, né, com a sinomose, ele chegou gripado e imediatamente alastrou, alastrou, foi assim, coletivo. E foi a sinomose, acabando assim, né, com o sossego do abrigo, porque se a situação já estava complicada, ficou muito pior, porque morreram 13 animais. Apesar do trabalho das ONGs, a população de cães e gatos nas grandes cidades vem aumentando de forma assustadora. Na rede pública não tem vacinas, não tem projetos de castração de animais de rua e os animais não recebem tratamento adequado. Um problema grave, segundo esse veterinário. Infelizmente, Oluares, a gente não tem nenhuma política pública voltada à prevenção dessas doenças. A gente tem uma política pública que até alguns anos atrás ficou esquecida que era da vacinante rábica, certo? Por ser uma zoonose preocupa os nossos governantes e a sinomose, por não ser uma zoonose, ela fica esquecida dentro da questão da política pública. Mas é uma doença que, se a gente tivesse uma política pública, poderia ajudar muitos animais, porque não são só os animais sem tutores que estão na rua que pegam a doença. Os animais que estão nas nossas casas também podem contrair a doença. Um animal que tem uma doença, mesmo numa fase assintomática, mas que esteja replicando o vírus, se ele passa na porta da sua casa, faz um xixi no portão, se o animal vem e cheira, tem contato com aquela secreção, ele pode contrair a doença. Ignorados pelo poder público, os animais ficam soltos nas ruas. Muitos doentes, como esse que nós mostramos na semana passada, numa praça do residencial Eliforte, região sudoeste de Goiânia. Por falta de espaço, as ONGs não conseguem acolher os cães e gatos doentes. A estimativa é de que, pelo menos 300 a 400 protetores de animais estariam trabalhando aqui em Goiânia e região metropolitana. São pelo menos 180 mil animais abandonados nas ruas. Só que as ONGs que vêm fazendo a parte delas, ajudando, cuidando e recolhendo esses animais, elas funcionam como se fossem entidades clandestinas. Não divulgam endereços, não tem fachada e funcionam dessa forma aqui, do lado de fora, muitas pessoas nem sabem o que realmente existe aqui. Agora nós vamos explicar o porquê que essas ONGs funcionam sem fachada, não divulgam endereço, nada disso. A Rosalina estava me explicando que, mesmo sem divulgar nome e endereço, as pessoas já abandonam animais nas portas. Se divulgar endereço, então, aí vocês não conseguem mesmo. É verdade. Se divulgar, nós estamos em maus lençóis. A gente não pode divulgar. O pessoal passa, escuta o barulho dos cães latinos, pensa que é os cães de casa mesmo. Só o vizinho da direita, o vizinho da esquerda que sabe que... O que pese o trabalho que vocês fazem hoje é como se fosse uma entidade clandestina, já que nem fachada não pode ter. Não pode ter fachada, Olares. Se a gente for fachada aqui, aí vai virar uma peregrinação aqui na porta, né, de gente abandonando. Então, esse setor está pedindo socorro mesmo. Está pedindo socorro mesmo. porque tanto aqui nessa parte quanto na parte do Parque Macambira, você já sai fazendo a sua caminhada, você já vai achando caixas, caixas, caixas. Ali passou cachorro, ali passou gato e as pessoas quando pegam lá já vem trazendo a porta da gente, sabe? As pessoas que conhecem, me conhecem na região. Difícil mesmo é não se emocionar com a reação dos bichos. Do jeito deles, passei a gravação inteira recebendo demonstrações de carinho. Esse aqui queria ficar abraçado e até ganhar cafuné. Ele é ciumento, não gosta de dividir as atenções dos visitantes com os demais bichos. Nessa área das baias, todos os machos estão castrados e disponíveis para adoção. O sonho da Rosalina é construir um abrigo grande com espaço para fazer a triagem dos animais doentes e ampliar o trabalho de acolhimento dos cães e gatos abandonados. Sonho que ela compartilha com os filhos. Rosalina já adquiriu uma chácara, mas não tem condições de construir o abrigo dos sonhos para receber mais animais abandonados ou doentes. Eu consegui comprar uma terrinha para estar um lote para estar construindo e eu não tenho nem o dinheiro para comprar o material para construir. O que ela está dizendo é o seguinte, ela com muito sacrifício conseguiu comprar uma pequena chácara, só que o sonho é construir um abrigo para os animais nessa chácara que fica aqui na região metropolitana da capital, só que você tem um espaço, mas precisa de ajuda para construir esse abrigo para animais nessa chácara. Sim, eu preciso de ajuda, eu preciso de todo o material para fazer o abrigo, para terminar um barracão lá, fazer o abrigo de qualidade para os animais, fechar de muro, fechar de alambrado, fazer, assim, deixar todo pronto para receber esses animais. E eu não tenho condições, eu gostaria de pedir apoio para a sociedade, para a população, para os grandes construtores em Goiânia, as grandes casas de material de construção, para estar ajudando a gente aí nessa jornada, porque é uma causa muito nobre, uma causa muito sofrida e nós, protetoras, não temos mais condições de estar arcando com essas despesas. Enquanto não consegue erguer o abrigo dos sonhos, Rosalina segue firme, ao lado dos filhos e amigos, tentando dar comida, carinho e amor aos animais que foram rejeitados ou maltratados pelos antigos donos. Já teve dia de amanhecer e você não tem nada para dar para eles aqui? Já, já sim. E aí? E aí, eu faço arroz, eu faço fubá e começo a vender uma rifa e eu vou vender alguma coisa e eu peço ajuda para uma protetora que tem mais, tem uma protetora amiga minha aí. quando eu estou assim, ela fala, aí eu falo para ela, nossa, está difícil, ela fala assim, calma, calma que eu vou te ajudar. Mas o desespero bate? Bate, o desespero bate. O desespero bate, Legenda Adriana Zanotto